Bora pra cá, gente, falar de uma empresa importante, que é um grande parceiro nosso, já de longa data, dos nossos projetos também, né, que a gente compartilha sempre com nossos telespectadores, mas mais do que isso, essa instituição brasileira que faz de tudo pra melhorar a vida de nós brasileiros, através da atividade física, da boa alimentação, da cultura, da inclusão social. Sesc, o Sesc MS e a Fê Comércio, e vão ao vivo lá pro Sesc Sabore Arte, porque é uma opção incrível pra você se alimentar bem, de forma saudável e, claro, pagando um preço barato. É com você, Luís Acosta, boa tarde, garoto, traz os recados pra gente. Excelente, excelente tarde, Júnior Dario. Esse horário, eu costumo dizer o seguinte, todas as vezes que a gente vem aqui pro Sesc, rapaz, esse horário é pra judiar do peão, literalmente, um cheiro muito bom, maravilhoso, e você falou tudo, é o Sesc sempre fazendo o melhor pro seu cliente, pro seu telespectador, sempre trazendo o melhor, e é claro, a gente tá falando agora de alimentação também, além da educação que você falou, a gente agora tá falando também da parte da alimentação, e tem novidade como sempre por aqui, tá? Além dos pratos variados, né, que você tem por todos os dias aqui, por todas as semanas no Sesc, tem a informação muito legal também, estávamos conversando, eu aqui com o Rafa, falando sobre a questão do fim de ano, graças a Deus, fim de ano chegou, festividades, e muitas pessoas, né, muitas famílias fazendo compras pelo centro da cidade. Rafa, a gente tava conversando, o que que o Sesc vem preparando pra esse fim de ano? A gente tem a questão dos horários, os dias, os pratos variados, e também agora é importante a gente ressaltar que o Sesc está em atendimento também durante o período do fim de ano, é isso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz, bom dia a todos. É, de fato, a gente tá aqui, na verdade, é pra servir o trabalhador do comércio, pra servir as pessoas que circulam aqui pelo centro, estamos aqui como ponto de apoio aqui no centro, né, então a gente convida todo mundo, obviamente, a fazer compras no centro, e a gente tá preparado, a gente tem um restaurante bem robusto, com alta qualidade, com uma comida muito gostosa, e um ambiente agradável, uma comida de preço muito justo, muito bacana pra vocês. Então, assim, a gente, nós temos dois restaurantes, um aqui na Afonso Pena 3469, outro aqui na Dom Aquino 1631, e esse aqui especificamente é pra atender quem vem aqui no centro, claro, quem almoça aqui todos os dias conosco, mas também, sobretudo, pra quem vem todos os dias, ou, aliás, vem aqui fazer uma compra e precisa de um ponto de apoio pra almoçar e continuar seu dia. E fim de ano tá chegando, aliás, já chegou, a gente tava falando sobre exatamente isso, pras pessoas poderem vir com tranquilidade, vir pro centro com tranquilidade, que vai ter um lugar específico pra poder se alimentar, alimentar toda a família também. Manu, eu vou pedir pra você o seguinte, o nosso cinegrafista, a gente nem conversou sobre isso, mas eu gostaria que ele pudesse dar uma passeada aqui nessas ilhas, pra poder mostrar um pouquinho, Manu, se você puder, mostre um pouco pra gente, por favor, ali, a ilha, as ilhas aqui do Sesc Sabor e Arte. Olha lá, saúde, respeito, amor, qualidade de vida, enfim, Sesc é tudo, literalmente, tudo de bom e com preço justo, como o Júnior Dario tava falando. Só pra gente poder reforçar, os dois endereços, Afonso Pena, que é o Sesc Camilo Boni, e aqui, na Dom Aquino, entre quais ruas? A Rui Barbosa e a 13, é isso mesmo, Rafa? Exatamente, estamos aqui na Dom Aquino, quase com a 13, estamos também lá no Camilo Boni, e pra quem não quer ou não pode sair de casa, ou do seu escritório, tem o iFood, né? Então a pessoa pode comprar pelo aplicativo, que vai receber a mesma qualidade das nossas refeições. Lembrando também, que agora, essa época festiva, nós não fechamos, a gente só vai fechar, realmente, o dia do Natal e o dia do Ano Novo. Então é realmente pra... Estamos preparados, realmente, pras pessoas virem aqui no centro e almoçar com tranquilidade. Muitíssimo obrigado por informações sempre muito relevantes. Olha só, eu vou deixando essa super dica pra você, que gosta de se alimentar muito bem, com qualidade, e pagando, gente, um preço mais que justo. Bom, fica essa super dica pra você aí. Vou ficando por aqui, deixando com você aí, Júnior Dário, cheio de água na boca, o próprio... Ah, mas eu tô mesmo, hein, Luiz Acosta? Não seria diferente, gente. Olha só que a delícia, né? De até refeição gostosa, caseira, o feijãozinho preto, o arroz integral do lado ali, tão importante, né? A farofinha, saladas de todos os tipos, né? Legumes, pra que você faça uma refeição bem balanceada. Mas você sabia que você pode aproveitar lá no mesmo centro e tem um Peg Leve. Você pode comprar e levar pra casa e retira lá. Bora lá pro Instagram pra gente mostrar. Peg Leve, ó, custa R$ 14,90. Você vai lá no Instagram do Sesc Sabor e Arte. Tem um link aqui, ó. Você clicou no link de forma bem rapidinha, isso, ó. Ah lá, aí vai abrir aqui, tá vendo essa página? Você vai lá, clica no Peg Leve. Isso, Unidade Centro. Vai abrir o site. Tá vendo aqui? Lá embaixo, ó, no canto esquerdo aqui, ó, comprar, como a Fernanda tá fazendo lá. Aí tem o Peg Leve, coloca lá R$ 14,14, no dia de hoje, né? R$ 14,90. Aí vai te dar todas as opções possíveis pra você fazer a sua compra, pra fazer as suas... Quer adicionar algum outro ingrediente, algum outro, né? Algum outro da sua preferência, você pode pedir lá as bebidas e você retira lá de forma prática, rápida, fácil. R$ 14,90, tá? É o Sesc Sabor e Arte, grande parceiraço aqui do programa Os Donos da Bola.